então aqui no plano M tem uma diferença também tá e eu vou mostrar para vocês não é apenas o preço a diferença pessoal tá o preço aqui vai subir um pouquinho mais mais ou menos uns 5 reais aí porque tem uma diferença aqui você também ganha um ano de domínio grátis no plano anual contas de e-mail ilimitados limitadas tá então aqui ó os pede diversos domínios no mesmo plano então aqui no plano não tem aqui é para um domínio no plano M você pode colocar três quatro cinco domínios e vai rodar tá aqui quando ele tiver acabando o espaço a hospedagem vai avisar você olha você está com espaço baixo na sua hospedagem porque você colocou muitos domínios muitos projetos o plano M aqui eu já trabalhei com quatro projetos rodando eu fiz um site eu fiz um blog eu fiz duas páginas de venda e também uma landing page cinco projetos dentro do plano M tá rodou tranquilamente aqui sem diga de ssd e certificado sl sl grátis também então esse aqui é o plano M se você já sabe que você vai ter um site uma página de vendas um blog é uma landing page o plano M para você o plano P ele é para quem quem precisa contra é criar um site uma página de vendas então já o plano P já atende ou só uma página de vendas ou só um site então aqui é para um um projeto um site e uma página de vendas ou uma landing page tá mais ou menos isso aqui no plano M você pode ter um site um blog uma loja virtual portal de notícias uma landing page uma página de vendas ok vai rodar tranquilamente e agora vamos falar da hospedagem turbo na próxima videoaula e aí Amém.